Quando a ópera estava no auge no Recife, em fins do século XIX, cantavam-se trechos de óperas, cançonetas de operetas, chegando-se a cantar até música de carnaval, a proporção em que o pastorio se apresentava também nesta época. Essas músicas eram adaptadas ao que desejavam, bem como os boleros, os tangos, as valsas. E hoje são canções de duplo sentido, que são transmitidas por uma memória oral impressionante, vindo desde as crianças, que ainda pequenas, se iniciam na prática do teatro popular, participando e rindo das piadas e obscenidades. A dança é um elemento muito especial no pastorio. Dança o velho e dançam as pastoras de forma muito peculiar. Com a entrada do velho, começa a parte de improvisação do pastorio, afastando-se cada vez mais do literário. Atualmente, ele gira em torno do velho, espécie de bufão, de palhaço de circo, de arrequim degenerado. As jornadas são apenas pretextos para sua atuação profundamente histriônica, uma vez que dialoga e dança com as pastoras, discute com a plateia, conta anedotas, anima o espetáculo. Eu não gosto destas moças, delas tenho antipatia, elas têm seus namorados, credo em cruz a ver marido. É verdade, senhor velho, senhor não é rapaz, senhor velho me respeite, se não olhar e olhar. É verdade, senhor velho, senhor não é rapaz, senhor velho me respeite, se não olhar e olhar. Você diz que eu sou feio, tenho as pernas de sua cor, quanto mais se você vir, o nariz de sua avó. É verdade, senhor velho, senhor não é rapaz, senhor velho me respeite, se não olhar e olhar. É verdade, senhor velho, senhor não é rapaz, senhor velho me respeite, se não olhar e olhar. Você diz que se admira, da carreira do pré-á, quanto mais se você vir, se não olhar e olhar. É verdade, senhor velho, senhor não é rapaz, senhor velho me respeite, se não olhar e olhar. É verdade, senhor velho, senhor não é rapaz, senhor velho me respeite, se não olhar e olhar. Você diz que se admira, da carreira do timbu, quanto mais se você vir, vitalina de fichu. É verdade, senhor velho, Minha gente, venham ver a sorte de um pobre velho No meio de tantas mudas, apanhando de fina Minha gente, venham ver a sorte de um pobre velho